O ministro da Agricultura, Blairo Madge, já está de volta às atividades dele aqui em Brasília depois da viagem que fez aos Estados Unidos e com uma expectativa muito boa. Segundo o ministro, o Departamento de Agricultura norte-americano informou que deve voltar a importar a carne bovina brasileira in natura em até 60 dias. A carne do Brasil deixou de ser importada pelos Estados Unidos depois que técnicos norte-americanos encontraram abscessos na parte dianteira do produto. Esses abscessos são causados por inflamações da vacina da febre afetosa. A alternativa do governo brasileiro foi deixar de exportar essa parte do produto. O Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo e os Estados Unidos o maior consumidor. Por isso, nosso país tentou durante 17 anos entrar no mercado norte-americano. Mas agora, segundo o ministro da Agricultura, isso vai ser reestabelecido. A carne brasileira vai voltar a ser exportada para os Estados Unidos, o que ajuda a abrir novos mercados pelo mundo. De Brasília, Yasmin Costa para a Rede Vida de Televisão. A carne brasileira vai voltar a ser exportada para os Estados Unidos.